E se você não é inscrito no canal, já vai aproveitando aí, se inscreva, deixa você que já é inscrito, dá um like aí, compartilha com seus amigos o vídeo, no caso aqui vai ficar bem da hora, e é isso galera, bora pro elenco aí de esquadrão suicida. E aí E aí E aí E aí